E hoje eu quero apresentar pra vocês essa belíssima casa aqui no Alphaville Com essa fachada aí imponente, muito linda E essa casa tem uma área construída de 307 metros quadrados, sendo 4 quartos, 3 suítes E eu vou estar apresentando pra vocês cada detalhe com uma área de lazer simplesmente fantástica Acompanhe o vídeo aí gente Mas antes de entrar na casa, se inscreva aí no canal pra não perder as próximas novidades Com essa fachada simplesmente incrível, muito vidro Essa porta aí ripada com tom amadeirada Fechadura digital E essa entrada simplesmente fantástica Os protetores aí todos de vidro da escada Pé direito duplo Os detalhes aí do gesso no teto E essa integração desses ambientes Torna esse lar muito aconchegante, né Aqui do lado esquerdo nós temos a área de lazer Integrando aí com essa imensa sala Um mezanino aí Com pé direito duplo Muito lindo Eu vou abrir aqui a câmera pra vocês verem aí os detalhes O tamanho aí que você tem da sala Essa sala possui aí três ambientes E essa porta ela aberta Ela deixa aí maior ainda o ambiente Dando essa integração Quando você não quiser você fecha Piscina Já aí com prainha Tem uma churrasqueira também Banheiro de apoio E essa fachada por trás Também que é muito linda, né A casa tá um verdadeiro espetáculo Já com a iluminação na piscina Essa casa fica localizada aqui no Condomínio Alphaville Em Juiz de Fora Tá no valor de um milhão novecentos e noventa Aqui temos uma churrasqueira A carvão Pia de apoio Você vê aí os detalhes, né O muro aí Revestido Banheiro de apoio Aqui também tá com essas pedrinhas Revestindo a pia Muito lindo Cozinha Com essa ilha no meio Área de serviço A cozinha tá toda revestida, tá Acabamento de primeira linha Uma ilha dessa no meio da cozinha Pra quem utiliza faz muita falta A garagem é pra quatro carros E aqui temos O primeiro quarto Que pode ser transformado também em um home office Aqui nós temos um banheiro social Com pia esculpida Todo revestido Com os nichos Tudo assim Lindo, lindo Acessórios aí De primeiríssima qualidade Banho quente Banho frio E vão entrando aí Pra vocês não perderem nenhum detalhe Vamos pra parte privativa Que aqui nós vamos ter três suítes lindas E se você tá gostando do vídeo Se inscreva aí no canal Curta Deixe os comentários E aqui Temos bastante vidro, né E é bom porque você deixa a casa mais Com mais luminosidade Todos os ambientes tem entrada pra ar-condicionado, tá Olha só a vista linda Ali por trás nós temos uma lagoa, tá Mas não faz parte aí do condomínio Acesso pra ar-condicionado O gesso Já com os detalhes aí Pra você colocar uma fita de LED Pra quem curte Aqui nós temos o closet E esse banheiro lindo aí Com banheira de tomassagem Você vê que cada banheiro aqui da casa É diferente E cada um mais lindo do que o outro, né Esse aqui é o mais clean E essa banheira de tomassagem aí, né Que charme, né Com essa janela, lona aí de vidro Você pode tá banhando aí E olhando lá pra fora Show demais Duas torneiras Pra não ter briga Entre marido e mulher Aqui nós temos a segunda suíte E essa aqui Ela já tem varanda Pro lado de trás da casa Que tem vista aí Pra área de lazer Lindo também Essa casa São 307 metros quadrados De área construída Com área de lazer completa Área gourmet Churrasqueira Piscina São quatro quartos Sendo três suítes Ou se quiser transformar um quarto Em home office Também está Fácil O valor dessa linda casa Está saindo por Um milhão Novecentos e noventa mil reais Pressão Aqui no condomínio Alphaville Em Juiz de Fora Olha lá Olha lá A lagoa que eu falei Show né Vou dar um zoom aqui na tela Pra vocês verem melhor Aí Agora sim Se você está gostando do vídeo Se inscreva no canal Ative o sininho Pra não perder as notificações Curta E deixe Nos comentários Suas perguntas E dúvidas Vamos finalizar aqui Na última suíte Esses varandões Também deixam a casa Um charme né gente Muito lindo Você vê que eu voltei Pro mesmo quarto né Vou mostrar aqui Pra vocês Esse mezanino Pra sair aí Na terceira suíte Que leva na mesma varanda Com esse banheiro Também simplesmente Muito lindo Até o próximo vídeo